Estamos de volta com o Bande Cidade. Narizinho, personagem criada pelo escritor Monteiro Lobato, vai ser homenageada na edição deste ano da Flit, a Feira de Literatura de Taubaté, que traz o tema Reinações na Terra de Lobato. O evento acontece entre os dias 17 e 23 de setembro, na Avenida do Povo, e reúne importantes nomes da literatura, palestras e oficinas. Na Flit deste ano, Narizinho vai ser levada para viver aventuras dentro de um jogo de videogame. Mais informações no site flit.taubaté.sp.gov.br. E quando chega a quinta-feira, a gente sempre compartilha com você uma história de solidariedade. No quadro Notícias do Bem de Hoje, a gente conta como um trabalho desenvolvido numa escola do bairro Goiabau, em Pindamonhangaba, tem feito a diferença na vida de crianças que trocaram as ruas pelas aulas de música. Mais de 100 crianças que moram em seis bairros da zona rural de Pindamonhangaba ganharam a oportunidade de um futuro diferente daquele que estava marcado pelo destino. Graças à boa vontade e à generosidade dos integrantes de um projeto social na cidade, elas têm a chance de permanecer na escola mesmo depois do período de aula e participam de diversas atividades. O projeto existe desde 2012 e de lá para cá já mudou a vida de muita gente. Com o trabalho, eles conseguiram reduzir os casos de violência, desnutrição e obesidade. A alegria estampada no rosto a cada passo traduz o quanto a dança é importante para essas crianças. E olha que estar aqui é bem mais que balançar o esqueleto. A gente dança e eu gosto de dançar. Eu sinto que eu estou feliz, porque eu sinto uma alegria dançando. Essa turminha faz parte do projeto Comunidade em Ação, desenvolvido com crianças e adolescentes carentes de seis bairros da zona rural de Pindamonhangaba. Ao todo, são atendidos 128 alunos nos turnos inversos às aulas. Sem esse espaço, muitos deles estariam nas ruas. É um bairro que tem alta vulnerabilidade social e como no momento a escola funciona na parte da manhã, então houve essa oportunidade de a gente estar entrando com as nossas atividades dentro da escola, oferecendo atividades na parte da tarde, Ajudando essas crianças para que não fiquem ociosas nas ruas, oferecendo também alimentação. A maior parte das atividades acontece nesta escola que fica no bairro do Goiabal. Eles almoçam, aprendem a tocar instrumentos, têm aulas de reforço escolar e educação física. Essa é a preferida do Jonathan. Eu me sinto livre, é muito legal, eu conheci novos amigos. Se não fosse o projeto, eu estava na rua agora, mas agora estou aqui brincando. A iniciativa é realizada desde 2012 e no início era mantida por uma fundação. Hoje o projeto recebe apoio do município e de várias empresas privadas. A equipe é formada por 11 profissionais e mais 10 voluntários. O Ezequiel foi um dos primeiros estudantes a participar do projeto, chegou aqui com 9 anos. Hoje, aos 15, coloca em prática com as novas gerações tudo o que aprendeu. Eu sempre quis crescer na vida. Quando eu era pequeno, antigamente, muitos amigos meus foram para as drogas. Eu pensava assim, se eu não continuar no projeto, eu vou se afundar junto com eles. Então, eu vou continuar no projeto e vou ser voluntário. Me sinto feliz, porque quando eu era pequeno, muitas pessoas me ajudaram e agora eu posso retribuir o que eles fizeram por mim. Muitos alunos que fazem parte do projeto são vítimas de violência física e até sexual. Nesta sala, uma vez por semana, eles recebem um acompanhamento psicológico que, assim como as atividades coletivas, ajuda na recuperação dessas crianças e adolescentes. Quando a criança vem, ela está numa situação de abandono, de negligência, e ela está sendo maltratada, a baixa autoestima, tudo isso corrobora para que essa criança não tenha um desenvolvimento saudável. A nossa preocupação é que todas essas atividades e todo esse trabalho que é feito com essa equipe multidisciplinar, seja para que esse desenvolvimento dessa criança seja um desenvolvimento de qualidade, um desenvolvimento saudável e para minimizar esses casos. O trabalho feito nos últimos seis anos já teve muitos resultados. Entre os alunos atendidos, houve uma redução de 70% nos casos de violência e 100% no número de estudantes desnutridos ou obesos. E tem mais. A iniciativa é uma das finalistas do prêmio Unicef, que será revelado em outubro. Motivos que dão muito orgulho para quem faz parte do projeto e aumenta a esperança de um futuro melhor entre crianças como a Carla. Parece que nós estamos brincando de dançar. E você se diverte bastante aqui com os coleguinhas, com os amiguinhos? Sim. Era um sonho realizar esse trabalho dentro da escola. Hoje nós estamos realizando realmente um trabalho efetivo, porque a gente sabia que para alcançar todos os nossos objetivos, a gente precisava trazer o trabalho para dentro da escola, para atingir todas as crianças. Com o trabalho aqui dentro da escola, nós conseguimos alcançar nosso objetivo, que é atender pelo menos em quase 100% as crianças desta região. Mais um belo projeto. É, bem bacana, né? Depois de estrear com uma bela vitória em cima do paulistano, atual campeão do Campeonato Paulista e também do NBB, o São José Basquetebol agora deixa a euforia de lado. É, a equipe se concentra no próximo adversário, o América de Rio Preto, que encara amanhã em mais uma partida no ginásio Lineu de Moura. Daquele São José vice da Liga Ouro, restaram quatro guerreiros. Mas a base, com força e determinação, continua consolidada. Prova foi a estreia no paulista, quando o time da casa encarou o favorito paulistano. E no final, uma vitória que surpreendeu até o técnico. É uma surpresa, com certeza, surpreendeu sim pela postura da equipe dentro da quadra, né? Por pouco tempo de treinamento, entrosamento que a equipe demonstrou e principalmente o trabalho de equipe defensiva. Então isso foi uma coisa, foi um ponto muito positivo da nossa equipe nessa última partida. Para o torcedor que está acostumado a lotar o ginásio Lineu de Moura, ver o time da casa jogar tem sido sempre um espetáculo. É o que o pessoal espera agora contra o América de São José do Rio Preto, próximo adversário do São José. Todo mundo sabe, a América é um time chato, é um time que vai incomodar, é uma que tem bastante vontade. Então, qualquer bobeirinha que a gente der, eles podem vir aqui e sair com a vitória. Então a gente precisa entrar com bastante foco nessa parte, que assim, a gente tem grande chance de sair com a vitória. Apesar do bom resultado logo de cara, a equipe do São José ainda está se entrosando. E até aqui, teve pouco tempo de preparação para o Campeonato Paulista. A esperança é que o pivô Wesley Senna, de apenas 22 anos, possa repetir a atuação que teve na estreia da competição. É só o começo ainda, né? A gente teve uma preparação bem curta. A gente treinou uma semana só antes do jogo, mas deu tudo certo. Ali a gente foi se ajeitando aos poucos e no final conseguimos sair com a vitória. E um bom começo é sempre importante, né? Agora espero manter o nível até o final do campeonato. E para reforçar esse time, o argentino Stefano acaba de chegar e não vê a hora de estrear. Cheguei ontem, ainda conhecendo o time, conhecendo a cidade, o treinador, tudo novo. Então, mas muito feliz de chegar a São José. Sei que tem muita história, campeão do Paulista, vice-campeão do NBB. Então, estou muito contente de fazer parte desse time. E ainda nos conhecendo, né? Conhecendo a jogada e tentar me introduzir o antes possível sabendo que sexta-feira tem jogo. Elenco completo. O que esperar do novo São José? O de sempre. Guerreiros e com vontade de fazer história novamente. Esse foi o Bande Cidade de hoje. No site da Bande, você vê nossas reportagens. Bande.com.br barra vale. Boa noite pra você. Bem, o Jornal da Bande. Boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.